Chega filmando, hein? Olha os guris aí Só no grau? Olha aí, gurizada Amarelão aí, capaz de chegar de viagem O Luca tá aí Aí o Magrelo Magrelo Ele falou que queria lavar só porque eu tava chegando Olha aí, gurizada Caminhão do Ambev Quem lembra dos vídeos, hein? Depois eu quero fazer um vídeo específico desse designer Só pra vocês verem, mas não vai ser hoje não Os guris estão aqui capazes de chegar de São Paulo Pô, eu trouxe um kit pra cada um aí, ó Vocês vão falar que eu sou ruim, hein? Eu tava aqui, patrocina não É aí, ó Ó, pega um pra você E o outro pra você Aí, pronto Aí, shampoo e penteador Aí, ó O shampoozão tá na bala, pesado Show de bola Ô, Guga Acabei de sair da Volvo ali, hein? Eu acho que a gente vai fazer uma loucura aí nos próximos dias Eu tô corajoso Eu tô corajoso, hein? Eu tô corajoso, hein? E eu acho que vai ter duas surpresas Não vai ser só uma, não, hein? Rapaz, não me dá crédito, não Que eu tô comprando tudo, hein? Rapaz Vontade vai ter, empiazada Faz tempo que eu tô tentando começar esse vídeo Mas eu confesso que eu não sei o que eu posso falar, rapaziada Esse vídeo aqui vai ser pra poder explicar um pouco o que aconteceu Muita gente me mandando mensagem Até postou uns stories lá no meu Instagram Esse vídeo aqui tá saindo adiantado, tá, rapaziada? Tô adiantando esse vídeo na frente de mais de 10 vídeos aí que eu tô adiantando Pra poder não faltar vídeo nesse fim de ano, tá? E eu queria fazer esse vídeo também em homenagem ao nosso amigo Danilo Deus deu um muito bom lugar pra ele, né? E aconteceu uma fatalidade E eu queria gravar esse vídeo pra poder explicar pra vocês o que aconteceu Contar um pouco das coisas que eu sei, né? Eu fui uma das primeiras pessoas a saber E infelizmente aconteceu uma fatalidade aí, rapaziada Um amigo nosso perdeu a vida Nenhum caminhão é de outro amigo nosso, né? Então começando mais o vídeo do canal do Bruno Garcia Não é um vídeo que a gente gosta de falar Não é um assunto legal Agora vai fazer um ano do acidente do PMH Vai fazer um ano e meio do acidente do Ambev Mas outras vezes a gente não teve uma perca tão grande, né? Eu só dei material, a gente foi lá atrás E tá tudo de volta novamente Dessa vez foi muito pior Nosso amigo Danilo De Magrelo De Magrelo Trabalhava com nós aqui Vocês sabem que a gente tem um grupo, né? Eu e o Ambev Os caminhão, bem dizer, são tudo junto O Ambev que curiu das cargas O Danilo é um moleque 10, cara Moleque 10, pesado 10 Moleque trabalhador, pai de família Se não me engano é pai de dois filhos Um menino de, acho que mais de 10, 12 anos já Um menino de quatro, se não me engano E por a imprudência de outra pessoa Acabou tirando a vida dele, né? O Danilo tava viajando no FH 540 Vou até mostrar um pouco das fotos Vou pedir pro editor colocar um pouco das fotos aqui também Vamos contar a história O Ambev me ligou ontem Dez horas da noite Eu tinha acabado de chegar de viagem Pra me contar Me ligou Falou, tio, tudo bem? E eu falei, tudo bem? Daí ele, não tá bem, tio Aí eu já achei estranho, né, mano? O Ambev me ligar 10 horas da noite O que que, alguma coisa tinha acontecido Ou com algum caminhão meu Ou com algum caminhão dele Eu já... Sabe aquela ligação fora de hora Você fala, mano, Deusinho? Eu atendi Bom, ele falou, não tô bem, tio Danilo tombou o caminhão e morreu Falei, meu Deus do céu Nessa hora me deu um branco Me deu um... Você não sabe o que falar Até agora a nossa ficha não cai O pior de tudo é que a gente se coloca no lugar do cara Da família do cara, tá ligado? Danilo tava no Rio de Janeiro A carga foi carregada por engano no caminhão dele Foi carregado veneno no caminhão dele A gente puxa veneno também Um dos nossos puxas, né? E era pra ele vir pra Londrina Ibir porã, do lado Transbordo pra cá O pessoal carregou o caminhão E na hora dele sair A carga era pra Luiz Eduardo Magalhães Lá na Bahia Daí ele ligou pro Ambev E falou, tio, tá errada a carga aqui Então o Ambev falou Ah, nego, já carregou Eu acerto o frete com os caras e você vai Eu falo, vou Então foi, entendeu? Então assim Deus sabe de todas as coisas, tá ligado? Era pra acontecer Não tem o que fazer Chegando já no destino Acho que dois km Cinco km pra chegar Luiz Eduardo Domingo Sete e meia da noite Aconteceu a fatalidade O caminhão ficou de roda pra cima Veio uma caminhoneta no sentido contrário Pra ele não bater de frente com a caminhoneta O menino tirou o caminhão pra ribanceira Tomou o caminhão e morreu Morreu preso nas ferragens Tá certo? O Danilo tava devagar Carga com escolta Carga rastreada Então a gente sabe que ele não tava fazendo cagada E lá é uma reta gigantesca Quem já foi pra essa região Quem mora nessa região Sabe do que eu tô falando E pra não bater de frente Ele acabou tirando Essas são algumas das fotos Vou pedir pro editor colocar junto aqui E tem esse vídeo aqui, rapaziada Vou pedir pro editor também Colocar no vídeo aí pra nós Olha o cara virou aqui agora Na minha frente O cara tá ali Ninguém sabe se morrer ou se tá vivo Entendeu? Com o governo aí Estou rovedado Não, etc Não, o cara tá ali Não dá pra ter que acabar de acontecer Ele tava batendo Ele tava batendo Ele tava batendo É, o que já demorou Ele temor Complicado rapaziada Diz que na hora do acidente ele ainda estava com vida Ainda ficou batendo, chamando Depois acabou falecendo né rapaziada E infelizmente Perdemos um amigo Irmão da estrada Um cara trabalhador, humildade total Eu conversava, eu acabei conversando um pouco Assim com o Danilo né Como ele trabalhava mais pro Ambev A gente se via e tal, tanto que são poucos os vídeos Que ele já apareceu aqui no canal, acho que só tem dois Eu vou ver se eu acho pra colocar um trecho aí Moleque sempre com sorriso no rosto, brincalhão Se dava muito bem com o Guga que é o meu motorista né E infelizmente Acabou perdendo a vida rapaziada Estamos vendo aqui como é que a gente faz pra poder trazer ele Embora pra cá né O caminhão tem seguro, a carreta tem seguro A carga tem seguro, isso daí mano Pra nós não importa tá ligado Corre atrás e monta de novo, a gente fica com dó também Mas a vida do menino é o que mais vale E não tem preço Infelizmente não tem como voltar atrás Foi uma fatalidade O cara que jogou ali pra fora sumiu Desapareceu Sem prestar socorro, sem nada Fez a cagada e foi embora Uma caminhoneta E é complicado porque domingo Muita gente bebe Sai pra estrada pra fazer a cagada Aí depois quem é os errados? É os motores de caminhão Aí é nós que tem que fazer toxicológico Se dá um acidente Joga a culpa sempre no motores do caminhão Mas tem vários casos Que o errado é quem tá num carro pequeno Num carro baixo né Enfim Eu já chorei o que tinha pra chorar rapaziada Decidi gravar esse vídeo só pra explicar Porque muita gente achou que era o Ambev Então só pra contar um pouco do que aconteceu Muita fake news Uns falaram que tava chovendo Outros falaram que ele escorregou Outros falaram que ele dormiu O menino não fez nada de errado A culpa não foi dele O carro jogou ele pra fora E na hora do acidente O instinto é tirar Todo mundo tira Não adianta falar Ah eu não tiro Na hora que vai bater rapaziada Todo mundo tira Não adianta O instinto do cara fala mais alto Ninguém sai de casa pra tombar um caminhão Ninguém sai de casa pra causar um acidente Pra causar uma fatalidade Muito menos pra se matar Deus o livre né pessoal Então esse vídeo foi mais pra contar a história pra vocês A carga era de veneno Por isso que tem esse monte de galão aqui Vou pedir pro editor colocando as fotos junto aí pra mim E aqui foi as fotos na hora que amanheceu O caminhão lá virado Esse Robocop é aquele que o Ambev tinha pego agora rapaziada Faz acho que dois, três meses Dois meses Fez todo aquele projeto Deixou do jeito que a gente gosta Enfim Isso aqui a gente faz de novo Isso aqui a gente monta de novo Meu NH Quando esse acidente montou de novo O importante é a vida O Marquinho não se machucou aquela vez O Ambev não se machucou aquela vez Muita gente comentou Ah Bruno Ligar Você só pensa no caminhão dele Não pensa no menino Rapaziada Pelo amor de Deus cara Não existe essa Primeira coisa O menino tá bem O menino não tá bem Foi igual foi com o Marquinho Perguntei Marquinho você tá bem Pelo amor de Deus O homem fala que você tá bem cara E infelizmente O Danilo não foi da mesma forma A gente tá de luto É uma fatalidade É uma dó Porque amanhã pode ser eu Amanhã pode ser você E o caminhão é isso Você sai de casa Você não sabe se você volta Você deixa sua família Você não sabe se você volta pra casa Você pode fazer tudo certo Mas o cara que vem de frente Pode fazer a cagada O menino tava certo O menino não tava errado Entendeu? Não é porque o caminhão é alterado Não mudaria em nada O menino tava certo Ele foi evitar um acidente E acabou acontecendo isso aqui ó A carreira do Ambev era a zera O salário mais novo que ele tinha Enfim Triste rapazé Desse vídeo aqui é o Danilo Gente boa demais ó É um cara que sempre tava assim ó Dando risada As poucas vezes que eu vi o Danilo Sempre sorridente O menino alegre pra frente E agora acabou a vida Devido a infração de outra pessoa Não foi culpa dele Enfim É um vídeo que eu não gostaria de fazer Vocês sabem que eu não trago esse tipo de assunto Pro meu canal Eu só comento quando é algo com a gente Quando é algo relacionado com a gente Ou com algum dos amigos meus Não sou de postar tragédia Tanto que esse vídeo tô sendo adiantado Pra explicar Dizer que não foi o nosso amigo Ambev Mas infelizmente foi o Danilo Que era o motorista Tá rapaziada Outra gente achou que fosse o Ambev também Porque o Ambev tava nesse caminhão viajando O Ambev essa viagem trocou Pegou o Mercedão E o Danilo tava feliz demais Todo contente Porque tinha pegado o Robocop Do estilo O caminhão mais novo que o Ambev tinha E ele tava muito feliz com esse conjunto E infelizmente acabou perdendo a vida Tá rapaziada Então desejo forças pra família do Danilo Sei que não vai ser fácil Não é fácil Recentemente a gente teve a notícia Do meu amigo André Veríssimo Que eu também trouxe pra vocês Tinha nada a ver com o caminhão Mas era um amigo meu Irmão de dentro de casa E não é fácil A gente lidar com as perdas É a única certeza que a gente tem na vida Que um dia a gente vai morrer Amanhã pode ser eu Amanhã pode ser você E a reflexão que eu queria trazer No final desse vídeo É que eu fiz A mesma que eu fiz no meu Instagram A mesma coisa que eu falei Na época que o André faleceu Quanto tempo faz que você não fala Um eu te amo pra quem você gosta Ou quanto tempo faz Que você não se acerta Com um amigo seu Que você tá brigado Com alguém que você não se conversa Há muito tempo Mas que lá no fundo O cara foi importante na sua vida Lá no fundo o cara te ajudou Então vamos deixar esse orgulho de lado E mandar uma mensagem Pra essa pessoa Que você não tem mais afinidade E falar pra ela o tanto Que era importante na sua vida Depois que o André faleceu Eu aprendi a falar Eu te amo muito mais Tanto pra minha família Pros meus amigos Eu falo eu te amo Pra qualquer pessoa Que me ajuda Ou que gosta Eu falo eu te amo Porque depois que a pessoa morrer Vai ser indiferente Então falar Vamos despejar mais amor no mundo Que eu acho que é isso que falta E mais compaixão também E pro cara que foi embora Que deixou o Danilo lá Naquela situação Eu peço que Deus te abençoe muito também Irmão Com certeza Sei que às vezes Pode ser que o cara não viu também Pode ser um acidente Também O cara pode ter passado mal E ter ido pra cima dele Não vamos julgar né Não estou dando nome a ninguém Não estamos aqui pra julgar também Mas fica aí o alerta Às vezes nem sempre o caminhoneiro É o errado na história E pra família do Danilo Eu queria desejar forças Eu sei que nada que eu falar Possa tampar esse buraco Não vai ser fácil Era um menino muito 10 De coração imenso Força também pro Ambev Pra Dani Pra esposa dele E com certeza O que vocês precisarem de mim Eu estou aqui pra poder ajudar Da melhor forma Logo logo Estamos trazendo tudo pra cá Já estamos vendo o translado Pra trazer o corpo do menino Pra trazer o caminhão também Com certeza Eu perco a total no caminhão Mas isso daí o seguro paga Não tem problema A gente monta outro Mas a vida do menino Que foi embora Infelizmente É uma perca Beleza Desculpa trazer esse assunto Foi só pra explicar O que aconteceu Pra não ficar fake news Pra não ficar ruim Pra nós também O povo não achar Que nós andamos fazendo cagada E contar a história Como que aconteceu Beleza Qualquer novidade Eu vou estar postando lá No meu Instagram E infelizmente Foi isso aí Beleza rapaziada Mais um trabalhador Que se perde Pra salvar a vida Muitas vezes de uma família Que estava num carro Mas a estrada é isso aí A estrada é uma incerteza Uma roleta russa Você pode andar 100% na linha Mas o terceiro pode vir E acabar com a sua vida Sem você ter feito nada Fica o meu alerta Pra vocês aí também Que as vezes não está no caminhão Ou pra você que bebe E dirige Pra você que bebe E vai pra estrada Com a sua família Dentro do seu carro Vamos pensar um pouco mais Não estou julgando O que aconteceu Mas de forma geral Bebida e volante Não combina rapaziada Sono e volante Não combina Está com sono Para e dorme Está chovendo Está com medo Para Espera passar Vamos ser mais consciente Numa dessa aí O cara do carro Poderia ter morrido Se bate de frente E o Danilo estava vivo Mas e daí? Não era o que ninguém morre Infelizmente aconteceu O menino perdeu a vida Não há o que faça mais Beleza? Desculpa do vídeo longo Muito blá 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 Muita conversa Danilo Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te dê um bom lugar Com certeza Você vai trazer Muita felicidade Aí no céu Com certeza Você era um cara Dez Trabalhador Humilde Menino gente boa Pensava sempre pra frente Não tinha preguiça Pra trabalhar E que Deus te abençoe Muito e te receba Num bom lugar aí Tá bom meu amigo? Qualquer dia vamos se ver Vamos dar muita risada Daqui um dia Não daqui um dia Deus o livre Mas com certeza A gente também vai estar Lá em cima um dia Eu, você Então é o que eu disse Vamos plantar coisas boas Aqui na terra Pra as pessoas te lembrarem Como uma coisa boa E não como uma coisa ruim Que foi graças a Deus Que morreu Tem gente ruim Gente maléfica Que se morrer Dá graças a Deus Foi um descanso Gente que mata Estupra Enfim Mas a gente Que é a gente do bem Tem que deixar Legado bom aqui na terra E com certeza O Danilo Fez a sua parte E Deus chamou ele lá em cima Pra ficar do lado mesmo Fechou rapaziada O Danilo Deus te abençoe Sabe se você precisar Pode contar comigo Bruno Garcia TR Garcia Tá à disposição Pra poder ajudar A família também E ao Danilo Fechou meus amigos Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo Vamos continuar com os vídeos Do projeto a partir de amanhã Hoje foi um vídeo de luto Explicando o que aconteceu Tá bom? Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Tchau